Direto aqui do Rectown em Santa Rita do Sapucaí, minha primeira vez na cidade e você sabe que aqui no Autenticidades a gente adora isso, a gente adora entender essa essência, entender como a cidade funciona, como a cidade se forma e o Rectown, sem dúvida, é um evento que aqui para Santa Rita do Sapucaí dialoga com a missão do Autenticidades, que lembrando é tornar as pessoas protagonistas das cidades onde vivem. E no Rectown a gente mistura muita gente de Santa Rita do Sapucaí, mas pessoas de vários lugares do Brasil e também do mundo, porque é um dos maiores eventos de inovação do nosso país. E é uma honra para a gente estar aqui falando de cidades, do ponto de vista que a gente executa na prática, tanto no Juicy Hub, como no Juicy Santos e tantos vários outros projetos que eu e meu time desenvolvemos aí ao longo dessas mais de duas décadas de empreendedorismo. Quando eu olho para trás e penso na minha carreira, eu vejo que o empreendedorismo na área de serviços criativos, empreendedorismo na área de economia criativa, teve muito a ver com a visão que eu pessoalmente, e também as pessoas que estão comigo aí ao longo desses anos, desenvolveram para a cidade de Santos. É muito incrível, a gente está numa outra cidade, né? A gente está aí há mais ou menos umas três horas de São Paulo, umas quatro horas de Santos, mas eu encontrei aqui vários Santistas. Estão aqui no evento, aproveitando o evento e também aprendendo muito, né? Com esse grande encontro da inovação completamente fora do eixo. Santa Rita do Sapucaí, gente, é uma cidadezinha de 45 mil habitantes aqui no sul de Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo aqui no Inatel, que é um centro de educação e de referência para a tecnologia, só que o Inatel só existe aqui em Santa Rita do Sapucaí por conta da história de uma mulher chamada Luzia Renó, também conhecida aqui na cidade como Siná Moreira. E Santa Rita do Sapucaí é totalmente grata a essa mulher pela história que ela conseguiu construir aqui na cidade, que era uma cidade completamente dependente da cultura do café. E a Luzia Renó teve uma visão muito interessante para transformar a cidade não numa exportadora de commodities, que é o café, mas numa grande criadora de educação de qualidade e de talentos. A história da Luzia Renó e de Santa Rita do Sapucaí não é só uma história de uma cidadã que fez toda a diferença na sua cidade, mas uma história de como a gente olha os desafios que a cidade tem e se propõe a resolvê-los através das redes de relacionamento, às vezes até do dinheiro que a gente tem, que é o caso da Luzia Renó, tá gente? Ela era bem rica. Ah, porque eu sou rica! Rica! Incrível pensar como o legado dela, ele impactou um país inteiro. Para você ter uma ideia, a Luzia Renó, ela convenceu o presidente JK a promulgar uma lei das escolas técnicas de ensino médio do Brasil, porque a primeira iniciativa da Luzia Renó foi fundar a ETE, a primeira escola de eletrônica da América Latina. É a história de uma cidade e de uma cidadã que usou todo o poder que tinha para fazer a diferença. Quero agradecer ao pessoal do Rectown pelo convite e o pessoal da Intel, que apoia a primeira temporada do Autenticidades. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e assinar o canal do Autenticidades. Tchau, tchau!